Porra, essa que tu tá querendo fuder a importação, cara? Ó, eu gosto de fuder, mas não a importação, entendeu? Eu só acho que essas empresas, essas empresas como Shopee e outras que existem aí, elas precisam pagar os mesmos impostos que as empresas brasileiras, as empresas nacionais, pagam. Só isso. Aqui ninguém tá querendo taxar ninguém, ninguém tá querendo fuder ninguém, muito pelo contrário. Mas tu vai acabar fudendo os outros? Não, não. A gente quer regulamentar essa questão. Existem empresas brasileiras, empresas que pagam seus impostos e essas empresas burlam os impostos. Mas tu concorda que existem, por exemplo, vamos falar aqui um jeito meio grosso. E outra coisa, isso é um projeto. Um projeto que pode ainda ter alguma ideia sua, que pode ter uma ideia dele. E a gente ainda vai discutir e colocar isso. Isso não foi aprovado e isso não se tornou uma regra. Teve um lobbyzinho, cara? Não, não teve nenhum lobby, muito pelo contrário. E isso é um projeto. E quando ele tá no sistema de projeto, você pode mexer nele com emendas, você pode fazer um outro projeto e emendar nele, você pode sugerir, porque aí isso vai para o relator. E o relator vai montar esse projeto. O que a gente quer é que essas empresas, assim como tantas outras coisas que a gente... Você tá falando de AliExpress, Shopee, as coisas da China. Isso aí, isso aí. O que a gente quer é, sabe, deixar o jogo igual. E não fazer com que os empresários aqui, as pessoas que trabalham, que pagam seus impostos, elas sofram com isso. Porque o cara compra através dessas empresas que você tá falando. Muitas vezes a coisa vem de um valor, chega aqui com outro valor, empacotado com outro valor. E mais uma série de coisas que a gente já detectou, que chegou de informações pra gente. Então, a gente tá construindo essa ideia. Isso que é importante. Foi bom você perguntar? Porque isso é a construção de uma ideia. Isso não é uma ideia fechada, não é um projeto que tá fechado, batido matelo e aprovado. Ele ainda vai ter uma série de etapas que vão poder melhorar, vai poder, de alguma forma, equilibrar pra que as coisas saiam da melhor maneira. Com todo respeito, tomara que esse teu projeto vá pro vinagre. Com todo respeito. Sabe por quê? Vamos lá. A gente vai falar desse braço aqui. Esse braço aqui não é fabricado no Brasil. Não tem uma empresa, uma indústria brasileira desse braço aqui. Essa porra vem da China. No caso, esse aqui veio de Los Angeles, vai? Porra, tu vai me fuder, caralho. Mas você comprou ele como? Eu fui lá e busquei. Ah, você foi lá e buscou e trouxe ele. Entendi. Tirei da caixa, coloquei na mala ali no macete. O jeitinho brasileiro. Porque do outro jeito, irmão, os caras que... Eu paguei e vamos lá, sei lá, custa 100 dólares essa porra aqui. Chego aqui, eu tenho que pagar mais 100 pra eu poder entrar com o bagulho no Brasil. Entendi. Se existisse uma empresa brasileira fazendo essa porra aqui, eu não ia me dar o trabalho de ir lá buscar. Entendi. Mesmo que eu fosse pagar, vai, 120 dólares num bagulho aqui no Brasil, nessa porra aqui. Assim, pra mim é muito melhor, sabe? Entendi. Esse microfone aqui, a gente foi buscar lá no Paraguai. Porque ele não existe no Brasil. Na verdade, ele vem pro Brasil com o dobro do preço. Entendi. Tá ligado? Então, assim, a gente tem um problema aí que eu enxergo. Tem muita coisa que é vendida nessas paradas aí que elas só não existem no Brasil. Não tem uma indústria brasileira produzindo essa porra. Que produz é isso. Entendeu? Então, assim, eu não consigo enxergar como proteger a indústria brasileira. Entendi. Porque ela nem existe. Entendi. Tá ligado? Então, assim... Por isso que é bom a gente conversar e por isso que está em construção o projeto. Justamente pra gente poder ajustar, ouvir todos os lados e ajustar. Isso vai passar ainda por vários debates, vai passar por audiências públicas, vai chamar os empresários, vai chamar essas empresas pra chegar num denominador comum. Pra que o nosso intuito sempre é proteger os empresários que hoje vivem dessa situação. Que porra, foi igual as festas clandestinas. Mas, por exemplo, quando procuraram a gente, falaram, meu irmão, eu estou com uma casa minha fechada, porra, pagando meus impostos, não demitir meus funcionários e do outro lado da rua o cara está abrindo todo dia, fazendo uma festa clandestina aqui. Como é que eu faço? Qual é a solução que eu tenho pra fazer? O nome já fala, clandestino. Então a gente foi e trabalhou e fez um trabalho que, sabe, pra gente foi um trabalho que resultou inclusive salvando vidas, inclusive mudando toda a história, o processo da pandemia, principalmente na cidade de São Paulo. Esse lance, que assim, não estou falando do lance de fechar as festas e tudo mais. Mas, assim, essa parada de... É porque eu vejo que a gente já tem uma... Por exemplo, o imposto sobre consumo, pra mim ele é criminoso já, sabe? O jeito que... Porque assim, eu compro essa água, o cara lá do Capão Redondo compra essa água, ele vai pagar a mesma coisa que eu, sendo que eu tenho muito mais condição de comprar essa porra do que ele. Então, no fim das contas, fica absolutamente desproporcional. E, porra, quanto mais impostos a gente fizer, quem é que compra o cara, quem é que compra os bagulhos na AliExpress? É o fudido, irmão, com todo respeito, tá ligado? Então, assim, a gente fuder essa parada, eu acho que a gente vai fuder mais o cara que já tá fudido. Mas o intuito não é fuder, o intuito é você regulamentar, regularizar de maneira que possa fazer com que todos os lados fiquem bem. O intuito não é, ah, vamos fuder, vamos criar um imposto, vamos sacanear. Não é isso. A gente tá querendo fazer com que a coisa se torne, sabe, no mínimo, porra, é... Tá em que etapa? Você falou que é um projeto. É um projeto. Esse projeto é a primeira etapa. É a primeira etapa. Ainda tem muita coisa. E pode ser até que não seja aprovado, entendeu? Pode ser até que não seja aprovado. Pode ser que a Shopee e outros façam o lobby em cima de um monte de deputado que chega lá na hora e fala, não, 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 e já era. É isso aí, Shopee. Entendeu? Faz o lobby lá, maneirão, vai pra cima dos caras aí, pau no cu do frota nessa daí. Com todo respeito, claro. Assim, porque uma parada que é interessante da democracia é eu poder discordar de você com todo respeito. Claro, mas, pô, você tem todo o direito de discordar, ué. Qual é, frota? Como não? Deixa eu me intrometer só um pouquinho, desculpa aí. Mas não seria mais melhor dedicar essa energia de... pra deixar o jogo igual. Não é melhor a gente repensar os impostos que estão aqui, ao invés de querer passar pra frente uma parada que também é errada? Pode ser também, é uma ideia boa. Porque eu sinto que sempre quem se fode é a galera que consome. O país é um país que paga muitos impostos. É, e até porque eles pagam um imposto lá na China também, né? Que tem um retorno muito pequeno das coisas, entendeu? Eu entendo isso também. O Brasil é um país que a gente paga muitos impostos e tem um serviço, um retorno muito aquém do que a gente paga imposto. Mas esse projeto, especificamente, a gente não está buscando aqui foder determinada classe ou não. A gente quer equilibrar essa questão dessas empresas. Colocar todo mundo em pé de igualdade. Porque essas empresas, elas realmente, elas têm incomodado, elas têm usufruído, elas têm passado dos limites. Nós temos uma... São milhares e milhares de denúncias, sabe? De pessoas que trabalham e que não acham... Brasileiros que trabalham, que pagam seus impostos e que acham que... E mostram pra gente que eles estão sendo lesados, entendeu? São milhares. Então, a gente quer equilibrar isso. Nada mais. Bom, eu entendo o que você está falando. Eu entendo a posição dos caras que estão tentando se segurar e tudo mais. Mas, pra mim, isso daí é uma expressão física do que é... do futuro. Que nem assim, veio o Uber. Aí eu vou foder o Uber pra manter o táxi? Não sei. Eu vou foder a internet pra manter a televisão? Acho que as coisas, elas vêm. E a gente não tem muito pra onde correr. Então, assim, o meu pai. Eu falo isso em detrimento do meu pai, inclusive. O meu pai, lá na década de 90, ele até hoje, na verdade. Mas, assim, nessa época ele estava bem, ele trabalhava fazendo silk screen. Com bagulho de vestuário e tudo mais. Veio a China, fodeu ele. Porque os preços eram muito mais baixos, as coisas eram muito mais baratas, não sei o quê. E ele se fodeu nessa porra. Mas, é assim que o mundo se configura. Eu acho que vem o novo e fode o velho. Não tem muito ponto de correr. Entendeu? Então, assim, eu vejo esse comércio facilitado entre as nações como o caminho natural que a gente vai ter que aceitar. Não, mas isso sim. Agora, a internet, ela trouxe, por exemplo, a possibilidade da gente se conectar às informações do mundo inteiro. A princípio, todo mundo queria isso tudo de graça. Só, cara, não dá pra sobreviver. As mídias que estão ali começaram a fechar conteúdo depois de uns anos. E agora, quase todas as grandes mídias, a maior parte do conteúdo, você vai pagar pra ver. No fim, foi uma maneira de regular isso aí, entendeu? Porque senão, essas mídias iam falir. Elas precisam sobreviver. Nesse caso, a gente tem produtos que estão sendo trazidos pro Brasil. E tem uma galera que tá se aproveitando de uma brecha pra vender esse produto numa condição que os brasileiros não vão ter como. Porque aqui vai ter uma série... Aí, ou você tira o imposto, ou você cria o imposto. Mas, de alguma maneira, faz sentido você regulamentar isso. Você não vai evitar que exista esse comércio. Vem chopear. Agora, porra, os brasileiros precisam estar em pé de igualdade. Porque você precisa proteger também o seu... Isso é algo que se faz no mundo inteiro, inclusive. O mundo inteiro protege o teu, cara. Isso é normal. Mas você concorda que existem coisas... Mas eu concordo totalmente que não tem como voltar, velho. Você tem que tentar se adaptar. Uma das maneiras de se adaptar, ou é cortando imposto, ou é criando imposto. Mas você tem que regulamentar. Você também não pode deixar totalmente orgânico pra ver no que dá. É o Deus da Ará. Porque dá merda. Dá merda. Em uma hora, você vai... Enfim, dá merda. Eu tô falando do lado do... Do consumidor, do povo. Sim. Muito bom a gente ter essa opção. Eu adoro comprar no AliExpress também, tá ligado? Adoro. É que tem tanta coisa lá que não tem outro lugar. É, também. Alguns produtos você só vê ali. Lá é a 25 da... É a 25. Da internet, é. Como é que é o nome do shopping ali da 25? Sei lá. Galeria Pajé. É. Verdade. Galeria Pajé da parada. É. No fim, é isso. Então, e a Galeria Pajé não existe? Ela existe. Existe. Existe, mas os caras dão bote lá. Bote e vai. E violento. Rola o bote. A polícia vai. Isso é uma parada interessante também. Porque entra governo, sai governo lá. A porrada continua comendo nos caras, né, cara? É foda. Lá continua, é. Mas, cara, é como eu te falei, isso é um projeto. A gente ainda vai discutir muito sobre esse projeto, assim como tantos outros projetos. Eu acho que a Câmara, ela é isso. Ela é uma casa para você discutir, para você colocar as ideias, né? Para você poder debater as ideias e chegar num denominador comum. Quantos projetos... Tomara que eu diga... Mas como que... Mas como que... Quantos projetos a gente faz e, porra, fica pelo meio do caminho ou eles vão mudando, vão se adaptando. As pessoas... Está aberto. Quando você faz um projeto desse, você joga ele na rede da Câmara e vários deputados podem opinar sobre isso, podem emendar sobre isso, podem trazer uma nova ideia, enfim. Para quando ele for para a comissão. Para isso que existe a comissão. Porque aí, quando o projeto sai e vai para a comissão, na comissão é a hora de a gente começar a falar. Olha, isso aqui é legal. Isso aqui não é legal desse projeto. Concorda? Concordo? Concordo. Pô, é verdade. Vamos tirar isso? E dá para colocar isso? Dá. E aí você vai construindo, cara. Porque você legislar, você trabalhar dentro da Câmara é isso. É você construir um projeto. E aí você vai montando esse projeto. Vai ouvindo todos os lados. Chama as pessoas, chama o empresário que se sente lesado. Chama o presidente da Xopi. Aí tem as defesas todas. As pessoas vão falando e, pô, esse é o texto final. Está bom para você? Está bom para você? Está bom para você? Para mim, está legal, está legal, está legal. Então, vamos levar para o plenário. Está aprovado aqui? Está. Porque um projeto é mais difícil ser aprovado na comissão do que na Câmara, do que dentro do plenário. Por quê? Porque ali na comissão estão poucos deputados, mas pessoas que estão debruçadas sobre aquele tema. Entendeu? Seja ele na comissão da mulher, seja ele em qualquer outra comissão que ela especificamente vai analisar aquele tema. Se passa ali é porque, pô, várias cabeças pensaram, prepararam e aí dispara ele para dentro do plenário. Então, até ele chegar no plenário... Outro dia a gente botou um projeto de 1994. Caralho! Olha quanto tempo ficou parado. Obrigado.